Olha, o governo do estado vai mudar a natureza jurídica do IPASO. O plano de assistência de saúde do servidor público passa a ser de direito privado. O governo diz que não é uma privatização, mas na prática tem pouca diferença. As mensalidades passarão a ser reajustadas anualmente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. A contrapartida é que a cobertura deve aumentar. Foi a primeira reunião para definir o futuro do IPASGO, o Instituto de Assistência dos Servidores Públicos de Goiás, criado em 1962. O Tribunal de Contas do Estado determinou que o IPASGO deixe de ser uma autarquia de direito público, passa a ser então um plano de saúde de direito privado. Hoje, as contribuições do servidor, elas ingressam no Tesouro e distorcem a nossa receita corrente líquida. Isso não deve mais acontecer. Então, nós precisamos, de fato, fazer essa alteração para que a contribuição ingresse diretamente nessa pessoa jurídica de direito privado. Até então, a gestão é estadual, mas com a mudança, as regras serão determinadas pela ANS, O que permitiria aos 600 mil usuários, por exemplo, incluir pais como dependentes e também ampliaria a cobertura de serviços. Por outro lado, os usuários temem que o reajuste seja exorbitante. O IPASGO já ficou quatro anos sem reajuste. Agora, passa a ser conforme a tabela da ANS. O último reajuste dela foi de 15,5%. A partir do momento em que passamos a ser regulados pela ANS, nós temos que cumprir todas as determinações deles. Inclusive com relação à questão de reajuste. Outra preocupação é com o destino dos 239 servidores efetivos. Falaram que pode demorar até um ano para absorver esses servidores. Esses servidores, principalmente aqueles que estão perto de aposentar, vão ter que cumprir um pedágio de no mínimo cinco anos para aposentar um novo cargo. A SEAD está cuidando de formatar uma proposta para que os servidores efetivos do IPASGO, eles possam ser absorvidos em outras carreiras do próprio Estado. Por exemplo, carreiras da SEAD ou carreiras da saúde. O que se está propondo é um prazo maior para que a SEAD tenha como fazer isso da melhor maneira possível, já tendo a garantia, por parte do governo, que nenhum servidor terá prejuízo, tanto na sua carreira quanto prejuízos financeiros. Outras reuniões devem acontecer. Também está previsto uma audiência pública para discutir as mudanças, antes que o projeto de lei seja encaminhado à Assembleia para ser votado. É necessário que a gente conheça a fundo, que nos dê tempo de pensar, de estudar, de analisar, para que, inclusive, a gente possa pontuar cada ponto ou positivo ou negativo e que a gente possa de verdade dizer que servidor público em Goiás continue tendo um plano de saúde.